Fotografia, Jorge Amaral, Global Imagens Congresso, The Future of Futebol, organizado pelo Sporting, realiza-se esta quarta-feira. Reflexão, acima de tudo, é importante todos refletirmos sobre o que fizemos e para onde queremos ir. Só se pode definir o futuro se tivermos consciência do que estamos a fazer, o que temos vindo a desenvolver. Pela quarta vez o Sporting organiza este congresso sobre diversos temas, desde logo o vídeo-árbitro que a FPF abraçou desde a primeira hora, tudo matérias extremamente interessantes para debater. Desejo, nada na vida é feita de forma isolada, há várias interconexões com respeito à imagem do futebol, interligado com os sponsors, para participarem num ambiente calmo e correto em termos de rivalidade e futuro, a evolução dos jogadores, para que se tornem competitivos. Como em tudo na vida, nada pode ser analisado de forma isolada, os temas estão todos inter-relacionados. Tenho de enaltecer o Sporting por colocar estas questões, para ver se conseguimos um futebol português melhor. Desejo que todos nós tenhamos capacidade para entender os sinais da nossa atividade, VR, desde a primeira hora, fomos um dos três países que experimentou o vídeo-árbitro na sua primeira liga, nós, a Alemanha e a Itália, portanto é o coroário de uma aposta. Provavelmente vamos ter dois vídeo-árbitros no campeonato do mundo, temos assistido a algumas decisões que eram erradas e foram corretas, este avanço beneficia a verdade desportiva. É um processo sem retorno. Sabemos que outros campeonatos, como em Espanha, França e Holanda, vão iniciar também, estamos na linha da frente, como em outras matérias a FPF tem estado, vai tornar mais verdadeiro o Mundial, ninguém ficaria satisfeito se houvesse uma decisão com um golo, por exemplo, em fora de jogo. Tchau, tchau.